Olá, estamos começando mais um Pergunte ao Dr. Franco e vamos para a pergunta de hoje. Dr. Franco, o Rafael Epitácio de Osasco, ele tem uma dúvida com relação à herança e ele coloca a seguinte situação. Meu pai transferiu um imóvel para o meu nome como doação, mas agora que ele faleceu, meus irmãos querem que eu considere o imóvel como parte dos meus direitos na herança. Isso é correto? Rafael, isso é correto, é legal e é justo. Veja bem, o seu pai em vida, e não foi por um testamento, ele fez uma doação de um imóvel para você, em detrimento, digamos assim, aos seus irmãos. Com o falecimento dele, você tem que fazer o quê? Trazer esse imóvel para o inventário. Isso chama-se colação. O inventário vai ser integralizado com todos os bens do falecido e aí vai ser feita uma partilha novamente. Vamos imaginar que uma pessoa tenha dois filhos e tenha seis imóveis idênticos. Durante a vida, ela doa um imóvel para um dos filhos. Quando ela vier a falecer, não serão cinco imóveis que serão partilhados, mas seis. Esse filho que foi beneficiado em vida, traz aquele imóvel em colação novamente ao inventário e será feita uma partilha, de modo que cada irmão ficará com três imóveis nesse exemplo que eu acabei de dar. E se você tem alguma dúvida, envie para jornalismo.tvosasco.com.br e acompanhe os programas no youtube.com.tvosascooficial. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho